Se você tem que ir, pode ir, segue a tua vontade Mas primeiro me diga os motivos do seu coração Onde foi que eu errei, o que fiz pra você? Abre o jogo com sinceridade Não me deixe perdido no ar, sem saber a razão Nosso amor foi o sonho mais lindo que tive na vida E você sempre disse que a tua paixão era eu E só eu te fazia morrer de prazer De repente sou causa perdida De repente o que foi não é mais E você disse adeus Diz que é mentira o que me falou Diz que fingiu cada vez que amou E foi teado toda a emoção que você sentia Diz que é mentira que não valeu Beijo por beijo que já me deu E a eternidade desse nosso amor Era só fantasia Vai, procura seu caminho Vai, que eu me viro sozinho Vai, quero ver se você encontra Alguém que te ame a metade Vai, procura seu caminho Vai, que eu me viro sozinho Vai, mas só volto se for de verdade Vai, que eu me viro sozinho 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 Vai, que eu me viro sozinho